Tuk-tuk é que eles viram fácil, olha só por exemplo, virou um Tuk-tuk é que os devotos acreditam que Kari Eu já não sei se gravo ou o que Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano, este que é o meu, que é o teu, que é o nosso pedaço africano Então meus amigos, eu sou de Moçambique, estou atualmente na Índia E esse vídeo vou explicar umas 20 curiosidades que vocês não sabiam aí deste lado Estou aqui neste momento, isso não é curiosidade, vocês sabem vídeo de curiosidade, eu não começo com curiosidade Mas se já gosta dessa ideia, deixa teu like porque esse vídeo vai ser muito interessante Para quem assistiu o último vídeo, vou também atrás do meu chapéu Vou na loja que vende o chapéu e vou comprar, vou ver se ainda tem, não sei se ainda tem Mas a primeira coisa é que a Índia, meu Deus, isso não faz parte das 20 curiosidades Mas a Índia é muito fã dos pais, o meu lábio está ardendo até hoje Ontem eu não parei de ir para o banheiro Olha só Em outros países eles colocam sal e outras coisas aqui na mesa, né Mas imagina, é pimenta Mas pimenta Isso eu acho que não é pimenta não, é um negócio que eles usam para poder fazer a digestão Neste caso, então pessoal, estou aqui de um prato para depois começarmos as nossas curiosidades Olha só pessoal, chegou aqui o nosso prato de macarão Eu tenho um defeito, quando provo um prato e gosto desse, eu tenho medo de provar outros pratos Tipo, para não viver, esse prato aqui é que me fez ir no banheiro Mas eu pedi sem spice, porque é macarão simples e os pais tem que me fez ir para o banheiro Então, esse macarão é muito bom Você já ouviu falar de macarão vegetariano? Eles aqui são muito vegetarianos, né Então, esse por exemplo, é um macarão vegetariano Esse restaurante todo é um restaurante vegetariano Olha só Eu falei sem, mas já tem A cultura indiana possui uma riqueza de costumes, tradições e regras específicas E entender sobre elas é fundamental para ter uma viagem imersiva e cultural neste país Contradições milenares Por isso, conheça as 20 curiosidades que eu vou te contar agora sobre a Índia A Índia é o segundo país mais populoso do mundo Ficando atrás apenas da Índia e à frente dos Estados Unidos A razão pela qual o governo adaptou aqui um sistema para poder se locomover Eles constroem os seus tuk-tukes aqui Por exemplo, esse tuk-tuk que vocês estão a ver é a bateria Isso ajuda na locomoção, neste caso, das pessoas por este lugar Como vocês podem ver, ele pode carregar uma, duas, três, quatro pessoas só num tuk-tuk Então, desse jeito, torna-se Desse jeito, torna-se o trânsito menos movimentado Desse jeito, torna-se a facilidade de se locomover por este lugar E esta capital dele, que nós estamos agora, é muito, mas muito lotada É a capital mais lotada de toda a Índia A não ser a segunda capital Número 2 Há cerca de 400 idiomas falados na Índia Um deles que é o Índia e também o inglês E outros vários falados por aqui Eita pessoal, o problema também desses tuk-tukes que eles viram fácil Olha só, por exemplo, virou um tuk-tuk aqui Então, isso é péssimo Vamos continuar com nossas curiosidades Estamos num tuk-tuk aqui Tem que prestar muita atenção Número 3 A religião principal da Índia É o hinduísmo E também é a terceira maior religião do mundo Ficando apenas atrás do cristianismo e também do islamismo É uma das religiões mais antigas de acordo com as histórias Número 4 A Índia possui mais de 3 mil deuses Nesse caso Um deles que vocês têm costume de ver aqui no canal Que é a vaca, o rato Tem outros vários deuses que eles cultuam Nesses 3 mil deuses para vocês terem noção Mas a própria religião hinduísmo tem mais de 33 milhões de deuses Aqui eles têm deuses como Deus da preservação Deus da destruição Deus mãe Deus da sabedoria Deus do dinheiro Então praticamente cada coisa que eles fazem Tem lá um deus para isso Número 5 Você sabia que 70% das especiarias usadas no mundo Vem da Índia E também a Índia possui a comida mais temperada de todo o mundo A comida indiana é a comida mais temperada Para vocês terem noção Uma das 7 novas maravilhas do mundo Encontram-se aqui na Índia Chamada Taj Mahal Que foi uma declaração de amor do rei Jahan Neste caso para sua querida esposa Mutaj Mahal Neste caso faleceu dando luz a seu 14º filho E com isso tudo ele decidiu construir aquela maravilha Chamada Taj Mahal Então o nome Taj Mahal vem do nome Mutaj Mahal Que era a esposa do imperador da Índia Número 8 Número 7 A boyhood Que é a maior indústria cinematográfica da Índia Que movimenta mais de 10 bilhões por ano Número 8 Você sabia que a cordeira dos Himalaia Além de passar do Nepal, China, Butão, Paquistão Também passa por Índia Que é o lugar que a gente visitou no vídeo passado As temperaturas lá são muito baixíssimas É o lugar mais lindo da Índia Isso digo em minhas palavras Em minhas palavras E também nós sabemos que Também sabiam que o nome Himalaia foi dado pelos indianos A palavra Himalaia vem do Sancrito Que significa morada da neve Diferente de outros países Que há quatro estações No calendário indiano tem lá seis estações Essa é a número nove Eles têm estações como primavera, verão, outono Mações, nesse caso mações Que é tempo de chuva, muitas chuvas Vento que troca e tal E também tem o privernal E o inverno, não sei se mencionei E o inverno também Estou aqui gravando Eu acho que entrei aqui num bairro bem diferenciado Bem raiz, neste caso da Índia Para vocês terem noção aí Mas eu já estou habituado O povo olha muito e tal Mas eu estou habituado Vamos continuar Número dez Na Índia é costume comer sempre com a mão direita Talheres quase não são utilizados por aqui De acordo com a medicina Ayurveda Neste caso, a digestão começa com o toque do alimento com a mão Estabelecendo neste caso um contato direto com alimentos Que é uma troca importante de energia com o alimento e seu corpo E muitos indianos afirmam que Quando se usam talheres Eles não se sentem saciados Se sente saciado quando come com talheres ou com a mão Com a mão Com a mão, mas não Então Eu dei ele para traduzir neste caso Para perguntar se ele se sente saciado comendo com a mão ou com talheres Número onze Você sabia que o Festival Roli das cores, neste caso É realizado na Índia anualmente Entre fevereiro e março? O Festival Roli, neste caso É a celebração da chegada da primavera Neste caso Então neste festival As pessoas se atiram Tintas Entre umas e outras Nessa época do ano Vocês lembram que eu disse que a vaga aqui é sagrada? Olha só É sagrada Ninguém pode tocar e ninguém pode fazer nada com ela Olha o povo aqui olhando aqui para mim gravando É bem assim Todos os dias quando a gente grava Número onze Você sabia que Varanasi é o lugar mais espiritual de toda a Índia? É a cidade mais espiritual de toda a Índia E lá existem mais de dois mil templos Os indianos, todo mundo deseja morrer naquele lugar Porque acham aquele lugar muito sagrado na sua tradição Isso porque lá tem o rio Ganges Onde eles fazem a cremação do corpo e jogam a excisa Pois a religião indiana Hindu acredita que a cremação Neste caso É o descanso para eles Neste caso Então significa purificação para eles O número treze é exatamente para complementar o rio Ganges Eles se banham naquele rio E para vocês terem noção É o rio mais poluído da Índia Mas eles se banham porque acreditam que o rio Neste caso é sagrado Eles realizam também cerimônias fúnebres Todo mundo quando se sente doente Vai até aquela cidade para morrer Existem lá os famosos hotéis da morte O que são hotéis da morte? Seriam aqueles lugares que pagam pouco para se estar Mas simplesmente por caridade Neste caso Pois eles acreditam no karma Então eles chegam lá e se hospedam naqueles hotéis Para poder esperar o seu último dia Mas quando esse último dia não chega Eles voltam para suas casas Mas quando sentem que eles estão próximo da sua morte Eles vão até aquele lugar Você está a gostar? Você está a gostar disso? Então deixa o like pessoal Porque é muito esforço Eu nem estou no meu bairro Eu fui comprar o chapéu E já estou aqui Falando essas curiosidades para vocês Eu estou a gostar Eu gosto disso A Índia possui mais de 2 milhões de templos E é o lugar perfeito para conhecer Uma espiritualidade não ocidental Olá, Baya Olá, Baya Tudo, tudo? Olha só pessoal Eles vieram aqui praticamente me rodear Vendo eu gravar Não sei exatamente o que eles pensam que eu estou fazendo Agora eu já não sei se gravo ou o que Olha tanto de povo que veio aqui Namastê Então, número 15 Construído no século XV O templo dos ratos fica a 34 quilômetros daqui onde nós estamos E lá os ratos são venerados Como encarnações dos filhos da deusa Os devotos acreditam que carne mata Uma santista feminina Transformou os seus filhos em ratos Por isso que eles acreditam que os ratos são a encarnação dos filhos Filhos dessa santa feminina Número 16 O tigre da Bengala é o animal oficial da Índia O tigre da Bengala é um dos maiores felinos do mundo E neste caso é um animal oficial da Índia E atualmente tem vários deles aqui na Índia Número 17 A vaca é um animal sagrado na Índia Ela representa a fertilidade e também a prosperidade Isso é acreditado pela 80% da população Por isso é extremamente proibido Abater ou tocar Neste caso, tipo, tocar com uma intenção na vaca Isso é proibido de acordo com os conceitos religiosos Número 18 O álcool na Índia é extremamente proibido por motivos religiosos Não fique preocupado porque essa não é uma questão política neste caso Agora eu acho que caí aqui no negócio tipo uma favela Das brabas O povo, tá todo mundo me seguindo aqui Mas vamos fazendo amizade, pedindo foto Não é um povo assim, prejudicial É um povo amável, amigável Número 19 A Índia abriga a maior estátua do mundo A estátua da unidade Trata-se de um monumento que foi feito para Sandar Valambai Patel A Índia contém um festival que mais reúne pessoas do mundo Essa é a número 20, pessoal A gente já tá acabando aqui as nossas curiosidades Depois vamos mostrar talvez algumas coisas aí Mas reúne o festival chamado Kumbá Mela Acontece quatro vezes a cada 12 anos E reúne mais de 100 milhões de pessoas Pra vocês terem uma noção É muita gente num lugar só As crianças aqui já estão me seguindo Acabando aqui Acabando aqui as minhas curiosidades Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este lugar em que eu me meti aqui Que fica tipo lá é a cidade e aqui é o povoado Neste caso, como vocês estão a ver Aqui tem condições muito precárias Mas ainda é uma potência mundial Acho que na sexta posição Pra vocês terem noção Então é uma potência Muito potente Pra vocês terem noção Vem alguns países aí Depois Índia, Brasil e tal Então eles são super ricos Em alguns aspectos Eu estou a gostar A minha experiência neste país Foi mesmo pra perceber o quanto existem culturas diferentes Eu só ouvia falar o que era a Índia E atualmente eu estou aqui na Índia Isso é super diferente, pessoal Eu acho que estou com mais de 20 dias aqui na Índia E a experiência é totalmente incrível E olha, eu nunca estive num bairro desses Eu nunca estive num bairro desses Tipo, olha, o pessoal todo te segue aqui É um bairro totalmente diferente dos bairros que eu já estive, né? Só se fosse eu veria aqui antes Nos meus primeiros vídeos Então, olha o tanto de pessoas Namastê, namastê Então, é isso aí, pessoal O que vocês acharam da minha saga aqui na Índia? Eu achei top, top Namastê, namastê Gargar, gargar Gargar, tchalo Tchalo Olha tanto de pessoas aqui Olha tanto de pessoas que eu fui arrumar, pessoal Olha só Olha só Estou parecendo um famoso, sei lá o que É isso aí, pessoal Eles mal ouvem o que eu estou a falar aqui Mas todo mundo está aqui comigo, me seguindo Eu já vou lá na estrada, chamar o táxi e tal Então, é isso aí, estar na Índia Só que as comidas aqui Você tem que estar prevenido Porque o teu estômago muda totalmente Isso aqui é mergulhar Olha tanto das crianças aí, mestre Maravilha, maravilha, pessoal Maravilha, muito top, né? Muito top É, bom, uma das coisas que alguém apareceu ali, né? Talvez não é alguém daquele bairro apareceu Falou, não se arrisque muito Porque vão enchendo muitas pessoas E talvez alguém se aproveite disso, né? Porque era muita gente enchendo Já estava quase 100 Mais de 100 pessoas ali Aí eu decidi, de facto Largar para lá E, pessoal Essas foram as 20 curiosidades Tem muito mais Mas essas foram as 20 curiosidades A gente se vê no próximo destino Pessoal, tamo junto Muito obrigado a todos vocês Pujamos vocês Beijo Tchau 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 Tchau